Deem uma olhada, gente, no nosso miojo maravilhoso. Olha essa carinha, vê se não lembra aquela memória afetiva, o cheirinho disso aqui tá muito bom. Vamos ver se tá gostoso. Nunca foi tão fácil e preguiçoso fazer uma larica nesse canal. E aí, seus lariquentes? Meu nome é Usa Mota, esse é o Larica Vegana. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma versão saudável pra aquele bom e velho miojo. Já adianto que essa receita é quase tão prática quanto, então vai substituir super bem. Então se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo que a gente postar. Lembrando que os ingredientes vão tá aqui na descrição e o modo de preparo e quantidades vocês aprendem em vídeo comigo. Mas já vou pontuar aqui que são pouquíssimos ingredientes e hoje a receita vai ser muito fácil. E antes de te ensinar a fazer essa versão saudável de miojo, eu quero até pontuar aqui que ninguém tá julgando quem come seu miojinho de vez em quando. Tá tudo bem, aqui não tem ditadura alimentar. Mas é urgente que a gente comece a refletir sobre o consumo desses ultraprocessados que não fazem nada bem pra nossa saúde. E por que não criar uma versão tão fácil, tão gostosa, se não mais, e ainda muito mais saudável? E o primeiro passo dessa receita é criar rapidinho um mix de temperos pra substituir aquele famigerado saquinho lotado de sódio que vem dentro daquele pacote. Aqui você vai poder usar o que quiser. Eu vou começar com páprica defumada, cúrcuma em pó, um mix de sal com casca de cebola que eu mesma fiz, mas vai muito bem alho em pó, cebola em pó, o que você quiser. Levedura nutricional e vamos finalizar com pimentinha do reino. Aí é só dar uma mexidinha. Se você for ainda mais preguiçoso, esse mix aqui você pode deixar prontinho no potinho e aí é só temperar seu miojo toda vez que você for fazer. Mas o mais importante aqui é não ter complicação, usa o que tiver na sua casa. Já aproveita e deixa nos comentários qual mix de temperos você usaria. Se você quiser finalizar o seu miojo apenas com o temperinho que eu te ensinei, tá pronto. Mas a gente sabe que o brasileiro gosta o quê? Gosta de colocar aquele requeijão, aquele creme de leite. Então já vou ensinar aqui rapidinho, em poucos segundos, como fazer o seu requeijão vegano, perfeito, barato, com inhame. E já aproveito pra perguntar pra vocês como você gosta de comer o seu miojo, porque a gente sabe que assim, miojo é igual cada um tem o seu, entendeu? A galerinha é masterchef, é sommelier de miojo e eu quero saber se é com manteiga, se é com creme de leite, com tomatinho e cereja, com o que que é? Deixa aqui nos comentários. Pra fazer o nosso requeijão é só cozinhar bem no inhame. Eu tô usando dois aqui porque eu vou fazer em grande quantidade, mas pode usar um que rende muito. O inhame bem molinho vai pro nosso liquidificador. Junto com uma quantidade da gordura vegetal da sua preferência, eu vou usar aqui azeite. E uma pitada generosa de sal. Um pouquinho de água, mas lembre de colocar água aos poucos pra não perder o ponto. Agora é só bater tudo. Bate até ele ficar bem lisinho e a textura dele traz aquele push que lembra muito os laticínios. Aí é só passar por um pote esterilizado pra ele durar a semana toda na geladeira. E pro macarrão, Luísa, como que eu vou substituir aquele macarrão pré-frito? Então aqui você vai ter duas alternativas. Eu como não posso comer glúten, tô usando aqui o bifum, que é esse macarrão asiático de arroz que eu encontro baratinho aqui. E que o tempo de cozimento é o mesmo, então não vai ter aquela enrolação não. Três minutinhos, tá tudo ok. É só seguir as instruções da embalagem. Mas você também pode usar o macarrão cabelinho de anjo. Aí só olha bem dentro do rótulo pra ter certeza que não tem ovo nos ingredientes. Com sua água fervendo, pode ir colocando o seu macarrão. E vamos deixar ele aqui por três minutinhos. Se você tá gostando dessa receita, com certeza você se interessa pelo mundo da gastronomia à base de plantas. Então eu quero fazer um convite bem especial pra você que é conhecer o nosso curso Cozinha Vegana Sem Limites. Eu, o Léo do Rolê de Vegano e a Laura do Veg com Carinho nos juntamos pra pegar as especialidades de cada um e produzir um curso completo de comida vegana pra vocês. Lá a gente vai mostrar que não existem limites mesmo quando se trata de veganizar ou de criar receitas 100% vegetais. É muito conteúdo, mas só pra dar um spoilerzinho pra vocês, vai ter módulo de substituições comigo, onde eu ensino como substituir os queijos. Ensino você a fazer seu próprio tofu, seu queijo fermentado. Também nesse módulo a gente vai falar sobre cada um dos tipos de carne e como substituir elas nos nossos pratos. Além, é claro, de também mostrar como substituir os ovos e fazer preparos maravilhosos sem esse ingrediente. Também tem um módulo completíssimo de confeitaria vegana onde a Laura e o Léo vão te ensinar todas as bases então merengue, chantilly, caramelo salgado, ganache além de sobremesas tradicionais veganizadas e uma aula especial só de bolos veganos. E acho muito importante pontuar aqui que apenas duas receitas do curso inteiro tem glúten, viu? Todo o restante é completamente apto para celíacos e sensíveis ao glúten. Vai ter módulo de comida japonesa junto com o Léo sabe aquela velha história? Ai, eu até viraria vegana, mas eu amo japa. Problema resolvido. Vamos ter aula de massas, ensinando vários molhos para os nossos macarrãos além de te ensinar a fazer a sua própria massa fresca um módulo de lanches e café da manhã saudáveis e gente, muito mais! Se você quer saber tudo o que você pode aprender nesse curso não esquece de clicar no link que vai estar aqui na descrição, tá? Lá vai explicar tudo certinho e já adianta aqui que é um curso inteiramente online você pode fazer quando, onde e como quiser além de ter certificado, apostila e você vai ganhar ainda 3 e-books de brinde para saber tudo isso e muito mais clica no link aqui e já confere eu não vejo a hora de ter você como meu aluno depois de cozido, entra com um pouquinho de sal um fiozinho de azeite e o mix de temperos que a gente fez para ficar aquela cremosidade maravilhosa a gente coloca um pouquinho da água do cozimento e aí é só ir misturando isso aqui com delicadeza para não quebrar todo o miojo só assim ele já está pronto para comer e muito gostoso mas a gente vai pôr aquela colherona de requeijão cremoso aí é o gosto do freguês e vamos dar mais uma misturadinha e agora, chega a hora de laricar ah, dei uma olhada gente no nosso miojo maravilhoso olha essa carinha, vê se não lembra aquela memória afetiva o cheirinho disso aqui está muito bom vamos ver se está gostoso nunca foi tão fácil e preguiçoso fazer uma larica nesse canal e meu último toque foi finalizar com um pouquinho de cheiro verde picado porque é assim que eu gostava de comer miojo tô com tanta fome e tanta vontade gente, isso aqui tem um lugar especial no meu coração bora provar junto tá incrível gente com aquela texturinha do macarrão perfeito ainda um pouquinho al dente bem cremosinha por causa da água do cozimento e do requeijão com aquela gordurinha que a gente gosta que o azeite trouxe aqui os temperinhos ficaram super equilibrados e deliciosos tá super bem temperadinho e pra finalizar, pra mim a cebolinha e a salsinha é indispensável deu um toque de frescor e ficou muito maravilhoso esse aqui você precisa fazer na sua casa vai ser meu almoço sim, com certeza por último eu quero saber qual é a sua relação com esse alimento se tem uma memória afetiva pra você se você consome, se você não gosta de consumir porque não acha saudável me conta aqui um pouquinho nos comentários é lógico que a gente sabe que apesar de fazer muito mal infelizmente por causa da indústria desenfreada que a gente vive nesse capitalismo o miojo é um alimento super acessível e acaba sendo uma alternativa pra algumas pessoas mas é importante lembrar e questionar o porquê dos alimentos saudáveis de verdade não chegarem baratos até o prato brasileiro enquanto alimentos como o miojo às vezes chegam com preços imbatíveis ali nas gôndolas do mercado então esse foi o vídeo de hoje se você gostou não deixa de deixar seu like de se inscrever aqui no canal de compartilhar com seus amigos de ativar o sininho pra não perder nada que a gente postar aqui também não deixa de conferir o link do curso se você ficou interessado ele tá aqui na descrição e não deixa de me seguir lá no Instagram arroba luizandernanimota e lá no TikTok arroba luizandernanimota pra você ver ainda mais receitas tá cheio de receitinhas de vídeos curtos saindo lá todos os dias um beijo e até o próximo vídeo e aí